Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Sena TV e hoje vamos falar de Ayrton Senna na Espanha, direto aqui de Barcelona. Olá, amigos do Sena TV, estamos aqui em Barcelona, na Espanha, onde a Fórmula 1 faz os testes de pré-temporada. Que você já deve ter visto aí no noticiário, né? E dá-se uma olhada que legal, logo na entrada aqui, o principal avenida que dá acesso ao paddock, onde ficam as equipes, as garagens, está aqui uma homenagem ao Ayrton, claro, não poderia ser diferente, o maior piloto de todos os tempos. Vamos falar das melhores corridas de Ayrton Senna aqui no território espanhol? Bom, eu lembro, basicamente, daquela corrida de Jerez de la Fronteira de 1986, que o Ayrton disputou até o último metro, digamos assim, do circuito. A vitória, ele passou junto com o Nigel Mansell 0,01, foi uma das disputas mais interessantes com o Nigel Mansell, que era um grande rival do Ayrton, né? Tanto que eles disputaram o título, principalmente de 91. E, aliás, por falar em 91, aqui teve um grande duelo do Mansell com o Senna e aqui o inglês levou a melhor. E, aliás, foi um momento diferente, porque, em 86, o Ayrton observou o número um piloto, porque ele estava começando a ganhar tanto tempo. Em 91, o Mansell era o número um piloto, digamos, em observação, porque o Williams, com a Renault, com a suspensão ativa, foi, por certeza, o mais futurista da F1 nos dias, então, todo mundo estava esperando ele começar a ganhar, 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 ganhar. Quando a F1 debutou aqui, em Barcelona, em 91, era o último, eles encontravam um carro muito novo, porque esse carro foi, por certeza, foi, talvez, um dos mais completos em F1, com muito diferentes corpos, diferentes radios, diferentes espécies em corpos e uma longa direção. Eu estava do outro lado da pista, na cabine da rádio em que eu trabalhava, além da minha impressa, e o Ayrton era o segundo colocado no Grande Prêmio, havia chovido muito antes da corrida, no dia anterior também, então o Berger liderava, o Ayrton o segundo e o Mansell o terceiro. O carro da Williams era muito superior ao da McLaren, só que precisava se desenvolver, tinha um câmbio semi-automático, era uma novidade na época, na Williams a Ferrari já tinha, e o Mansell, com o carro muito mais rápido, passa o Schumacher, e aí o Ayrton era o segundo, o Berger primeiro, o Mansell encosta no Ayrton, não podia ficar muito perto da última curva, porque ela era bem mais rápida do que é hoje, mesmo assim a velocidade do Mansell era muito maior que a da McLaren. Houve um momento em que os dois carros estavam exatamente assim, no final do top straight, no final do pit, e lembre-se, no final do pit straight, no Barcelona, você tinha 320, 330 km por hora, um grande e incrível speedo. Então, Nigel era exatamente no mesmo nível com Ayrton, Ayrton era no mesmo nível com Nigel, todo mundo compreendeu que ninguém estava disponível para parar primeiro. E eles sabiam isso e, quando eles estavam chegando ao ponto de desconto de desconto, para a chicane, depois da pit, eles estavam simplesmente não se desceram de desconto, mas simplesmente se tornando o seu cabelo assim, assim, se olhando para o outro, e os dois carros, de 300 km por hora, driven por dois carros, assim, mas se olhando em uma direção diferente. Foi incrível. Mas então o Williams foi muito forte e o Mansell foi o Mansell. E o Mansell foi sobre o Ejetun, chegando primeiro na chicane, indo embora, depois foram alguns pit-stops. O final da corrida também foi o Reino, e foi um final de sucesso para o Ejetun, que também ganhou uma espécie na cor, e eles acabaram na posição de pit. Naquela época, os carros de F1 deviam ter um elemento embaixo do aerofoil dianteiro para gerar um vórtice a fim de criar uma espécie de uma mini saia lateral de ar para impedir o ar de entrar embaixo do carro. Isso significava maior deficiência dinâmica. E essas estruturas embaixo do aerofoil dianteiro tocavam o asfalto. Era permitido. E saía aquela faísca toda. Então você imagina o Mansell por dentro, aí estou por fora descendo a reta, e essas faíscas de todo lado. E eles chegam a ficar centímetros um do outro. Essa é uma imagem fantástica que eu tenho na minha mente e pude ver pessoalmente do outro lado da pista onde nós estamos aqui agora. Claro que eu tenho muitas lembranças de Ayrton em Espanha porque, como em todos os lugares, ele deixou grandes lembranças. Cada ano ele estava correndo por uma razão ou por outra. O Spanish Grand Prix RS 86 foi realmente um básico para ele e para o F1. Eu estava trabalhando com Ayrton naquela época, com a equipe Lotus. E foi um ano muito emocionante com a batalha com Nigel Mansell. Mas foi uma corrida muito boa. Nós todos adiamos ir para Jerez. E, sim, ele surgiu muito bem. A grande luta foi entre Ayrton com Nigel Mansell e com Alain Prost que era campeão mundial com a McLaren. Especialmente entre Ayrton e Mansell nas últimas laps. Porque Mansell tinha que parar para os pneus frescos. E quando ele voltou na final parte da Grand Prix, Ayrton estava liderando. Mas Nigel estava capaz de recuperar, para ganhar, em Ayrton, algo de poucos segundos por lap. Todos na pista, todos na sala de pressa, todos em frente da TV, todos ao mundo, estavam esperando para o momento da grande luta entre eles. E não era uma grande luta. Porque, no final, com o Williams, que era provavelmente mais rápido do que Ayrton. Mas Ayrton era extremamente brilhante, extremamente decidido, extremamente claro, em mente, para defender a linha. ele ganhou a corrida por 14 milímetros por segundo. Mas, eu só lembro que todos estavam muito emocionados sobre o resultado. E, obviamente, você sabia que Ayrton seria campeão mundial, porque ele era um grande motorista. a outra corrida do Ayrton na Espanha me lembra muito a expressão que ele usa em 1988, quando ele sai do carro. Ele foi quarto colocado. A gente foi conversar com ele, não foi para o pobre. Então, ele diz exatamente isso. Eu não sei. O carro era lento hoje. Não dá para entender isso. Como o Ayrton e o Prost lutavam pelo título naquele ano e ninguém chegou, nem perto dele sequer, mas já disse que a McLaren ganhou 15 das 16 etapas, eu tenho comigo que a Honda fez alguma coisa para que o carro passe um pouco menos e a decisão do título fosse para a Suzuka. Aí sim, faria a grande festa. Piloto campeão no mundo, com motor da Honda, McLaren e, de preferência, Ayrton Senna porque os japoneses têm e têm uma grande empatia. E foi isso que acabou acontecendo. Ele era um pouco mais intenso porque ele tinha ainda ganhado os campeões mundiales. E eu acho que todos os jogadores, quando ganharem os campeões mundiales, relaxam um pouco. Ele era fácil trabalhar com ele porque ele era sempre muito profissional. Mas quando eu trabalhei com ele um pouco de anos depois, ele era muito mais relaxado porque ele era o campeão mundial e isso faz um grande diferença para qualquer jogador. As minhas melhores minhas lembranças eram de ver ele no Brasil e ver o grande amor que todos os brasileiros tinham, que ele era um grande ícone para o país e que ele significava muito para eles. E isso é uma coisa que eu sempre lembro. Ele era orgulho de ser brasileiro. Eles eram orgulhos de ter ele como brasileiro. E ele era sempre um muito bom ambassador para o seu país através do motor racing. Hoje, é 2017, temos alguns jogadores que são 20 anos, 19 anos, 22 anos. Isso significa que eles foram nascos depois de Ayrton. Então, eles não sabiam ele. Eles só sabiam sua mente. Eles só sabiam sua lembrança. Isso é uma coisa muito grande mas é uma coisa diferente. Para os jogadores hoje é mais difícil porque a Senna é mais longe no tempo. Mas eu tenho certeza que todo mundo que se aproxima esse porto, todo mundo que conhece a história desse porto pode pensar que Ayrton era um mestre. Algo que permanece inestimável no nosso tempo. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Senna TV direto aqui de Barcelona na Espanha. Então, curte aí, compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Tá bom? Lembrando que os produtos da Ayrton Senna Shop também estão à disposição de vocês. Valeu, até a próxima!